Bom, então, uma ideia que a Sona PJ vai falar agora sobre o que é a realidade. Eu, obviamente, não vou fazer isso. Então, a primeira coisa, não sei se lá vou correr a agradecer, porque... Fernando, como você pôs isso, vamos fazer um pequeno evento, um pequeno evento, uma discussão entre amigos. O que eu vou falar é uma discussão entre amigos. Então, a discussão entre amigos eu faço, né? Então, eu acho que no Chile, quando chegou lá, eu acho que a S. Camilo, porque já tinha até cartaz. Eu acho que a proposta, o Fernando já tinha colocado no título da minha palestra, que era a realidade e as teorias da realidade. O que eu vou falar da realidade e as teorias da realidade? Ele não baixa isso. Eu pensei nesse sentido, porque isso também não é o que me interessa. Algumas considerações sobre a realidade da função de ordem. Porque quando eu ia aceitar, eu aceito algumas considerações sobre a realidade da realidade. Mas, então, são alguns discremas. Ou seja, eu também não faço pesquisa em fundamentos da mecânica quântica. Realmente, eu não faço. Eu uso a mecânica quântica, ou seja, eu faço lógica quântica, informação quântica. Então, eu uso muito a mecânica quântica. Então, eu diria o seguinte, é muito uma coisa assim. Se eu for pressionado a dizer o que eu acho da mecânica quântica, ou seja, é isso que eu vou fazer. Se eu for pressionado, eu vou afirmar duas coisas, sabe? A primeira coisa na mecânica quântica é a teoria não realista. Eu já falo isso sem ser impressionado. Em que sentido? Ou seja, em qualquer posição, a teoria realista, que... Uma teoria realista, você imagina o seguinte, que o sistema físico, todas as suas propriedades, estão todas muito bem definidas a partir do tempo, e podem ser descobertas. Isso é em conta. Você imagina uma descrição sobre a realidade, que pode ser descoberta por algum observador, sabe? Então, eu vou tentar comentar com vocês que a telepótica não é realista nesse sentido. Então, bem claro que a gente não realista. E outra coisa, eu vou comentar com a mecânica quântica é local. Pois é, essa aí dá a nossa base, né? Porque a gente usa muito o termo não-localidade, eu vou comentar que o termo que a gente usa, tem muitas pessoas que trabalham nisso, que não-localidade é um termo ruim, que eu já já estou acostumado, que complica, principalmente, confunde muita gente antes de quem começa a falar. Então, eu vou deixar bem claro em que sentido ela é uma teoria local. Essa aí, ó. Operações realizadas sobre o sistema A, de uma grave região do espaço, não produzem qualquer efeito mensurável sobre o sistema API. Ou seja, se esses sistemas não estiverem especificamente interagindo, ou seja, se eles não estão especificamente interagindo, qualquer coisa que eu faça aqui, não pode ter efeito mensurável aqui. Nesse sentido, eu lembro que a telepótica é local. Portanto, ela é uma teoria não realista local. Isso eu vou tentar ter efeito produzido. Vamos? Então, vai ser completamente... Eu acho que existe nenhum problema em relação a isso. Não, eu acho que... Eu também penso, eu também penso em uma coisa, porque nós vamos discutir com os próprios colegas, e eu me admiro, que não é assim. Realmente não é assim. Porque o Fernando conhece muitas obrigas. Poxa, é interessante. As pessoas fazem a telepótica, mas que não tem hoje bem. Então, por exemplo, pode ser algo trivial, acho que para algumas pessoas é trivial. Exatamente isso que eu penso. Para outras, talvez não. Então, esses são esses pontos aí que eu gostaria de... Tá certo? E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou lembrar, ou seja, da física clássica. Ou seja, quais são os quadros de inglês da física clássica? Eu acho que se você entende isso, você entende o que é 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 a código de inglês. Tá certo? Olha lá. Descrição clássica, como esse sistema físico, né? A gente sabe que é causal e determinista. Porque sentido é... Porque isso aqui não está... É uma organização. Não, é uma organização. Não, é um sentido é causal. Ela é causal no sentido de se o estado de movimento do sistema físico, né? É dado a certa distância de tempo, né? Ou seja, o estado de movimento é especificado na distância de tempo, Então, ele fica especificado em qualquer distância de tempo futuro. Ou seja, se você conhece o estado, né? Especificado o estado em que acontece, a futura está sempre específica. Só que, por exemplo, é causal. Certo? E determinista é o seguinte. Porque a especificação do estado determina precisamente o valor de todas as belezas físicas da física. Na hora que você tem um estado vivo, você especifica o valor físico para todas as belezas físicas. Para que eu possa falar. Certo? Naturalmente, eu posso dizer dizer, se a gente tem um estado, se a gente tem um estado, se a gente tem um estado físico, né? Tá certo? Obviamente, para determinar o estado, você tem que fazer alguma medição. Então, você tem que fazer uma medição, e para fazer uma medição, você precisa interagir com essas coisas. Obviamente, para. Por exemplo, o seguinte, a teoria clássica, ela supõe duas coisas. O importante que ela supõe é que a medição, ela não percura. De duas maneiras. Primeiro, a gente, não é seja, dada a nossa própria experiência na pastora, mas tem que dizer o seguinte, a interação, você tem que ajeitar, cara. Você não pode ajeitar, passou a dar um menor aí. Não tem problema. Então, o primeiro ponto, você vê que a gente sempre assume, né? A interação não pode ser feita tão fraca como a gente queira. A gente não pode ser zero, porque se ela fizer uma, você não mede nada. Você sempre pode assumir que ela pode ser tão fraca quanto você queira. Isso é o primeiro ponto, tá? Então, é assim... Ops! Não muda, né? Esse não é um problema. Ou seja, porque, na verdade, quem faz experimentos sabe que isso não é bem assim. Na maioria das vezes, a gente se perturba o sistema. Ou seja, também na física clássica. Mas é que tem uma propriedade importante da física clássica que não se salva. O fato de ela ser causal e determinista, significa que nós podemos calcular e corrigir as perturbações que você faz com a medição. É uma coisa lá mesmo, um medir usando uma colisão elástica, na verdade. Se você faz uma colisão elástica em duas partículas, mede uma seima aqui, um ângulo lá, provavelmente você perturbou a partícula clássica, mas você pode corrigir. É tudo determinista. Você pode voltar atrás e corrigir. Isso é importantíssimo. Porque é esse, na verdade, esse ponto não é um fato da interação ser fraca, mas é o ponto de você poder corrigir que permite você ter uma medição não perturbadora. Você poderia imaginar o seguinte, eu sei que poderia corrigir o que eu fiz. Tá certo? Olha lá, o que significa isso? Já que eu posso corrigir, significa que eu posso medir várias grandezas físicas e dar valor a cada um delas. Eu poderia medir alguma grandeza, eu perturbo o sistema, eu posso corrigir. e poder corrigir o próprio sistema, eu posso corrigir o que eu fiz, certo? Inmersa a segunda quantidade, inmersa a terceira quantidade. Então, esse fato realmente de eu poder corrigir a perturbação que eu faço na medida, é que me permite dar valores a um número arbitrário de gravidez. É importante isso. Por isso, eu posso realmente pensar qualquer grandeza que possa medir, eu posso dar um valor para ela simultaneamente, porque eu posso corrigir a perturbação de cada medida. Certo? Ótimo. Aí, só para lembrar, como é que a gente determina o estado do movimento do sistema clássico? Não sei se vocês lembram, a gente precisa medir algumas variáveis variáveis determinantes de estado. Por exemplo, se você tem uma partícula em três dimensões, eu preciso de seis variáveis. Lembra disso? Dois N variáveis para uma partícula, onde N é a dimensão do espaço. Certo? Uma coisa importante, existem vários conjuntos de variáveis de estado que eu posso usar. Não existe só um. Você tem que escolher seis variáveis, no caso de uma partícula, mas existem vários conjuntos possíveis. Pega lá, a partir de três dimensões, eu posso usar, mas a gente conhece, x, y, z e x, y, z. Isso é um conjunto. Se eu mexer isso, eu posso determinar o estado, ou seja, se eu dou valores para essas seis grandesas, eu determino o estado clássico, e na hora que eu determino o estado clássico, eu posso dar valores a qualquer grandeza física, que a teoria vale. Não sei se eu estou pensando. Melhorou. Mas outra coisa, pessoal, isso é importante, a gente tem que utilizar outras variáveis de estado, por exemplo, a energia, os componentes no momento angular. Se é uma outra, você escolhe, você ser... É importante ser muito, nenhum conjunto é melhor que o outro. Tá certo? Você escolhe o seu conjunto de variáveis que você vai medir, e cada conjunto desse dá o mesmo valor. Isso é muito importante. Tá certo? O que é que significa, pessoal? Você imagina... Esse eu vou querer falar no sistema clássico. Vem um conjunto, vem realmente um sistema clássico, um único sistema clássico. Lá vem ele, eu quero dar um estado no meu frente dele. O que eu faço? Eu meço um conjunto de variáveis de estado. Tá certo? Eu escolho um certo conjunto. Nesse. Digamos que eu possa corrigir na pergunta. Você sabe uma filosofia do produto que eu posso corrigir. Chega ele, resolve medir também o estado desse sistema clássico. Ele escolhe outro conjunto de observadores. Tá certo? Ele vai procurar. Vai lá. Chega o Fernando, escolhe outro. Existe uma quantidade enorme. Uma coisa interessante que acontece é que todo mundo concorda sobre o estado. Ou seja, os observadores independentes, fazendo medidas sobre o sistema, vão chegar ao mesmo valor. Ou seja, todas as grandezas físicas vão ter o mesmo valor para cada observador. Certo? Você mede, ele mede, eu meço, e nós vamos concordar. Isso, então, para vocês, isso é um exemplo. Ou seja, cada partícula tem a todo instante um estado de movimento que pode ser descoberto por observadores independentes. Isso é ser uma teoria realística. Ou seja, eu não imagino se eu faço uma teoria da natureza e não de como a natureza reage a algum tipo de intervenção da observadora. Existe lá um objeto físico, ou seja, tem propriedades físicas, ela pode ser descoberta por observadores independentes e todos não comportaram. Isso que é importante seja todos nós, que é no mundo clássico, nós comportamos as suas medições feitas. Certo? Isso, para mim, então, é uma teoria realística. Ou seja, eu defini, então, aquela teoria. Existe o mundo lá fora, né? Existe. E eu posso falar do mundo lá fora que pode ser descoberto. Isso é bem importante. Pode ser descoberto. Certo? O que acontece agora na física básica, né? Ou na física básica? Descrição quântica no sistema físico. Eu defini, mas ela é causal ainda e não determinista. Ela é causal porque, se eu definir o estado, para ajudar o meu problema aqui, né? Se eu definir o estado no dado estado de tempo, eu também conheço o estado no futuro. Então, eu tenho que definir, obviamente, o estado quântico do sistema. Certo? E, claro, ela não é determinista. Em que sentido? Se eu especificar o estado, eu não determino, precisamente, o valor de todas as frequências físicas. Então, o não determinista, o que você usou, Lucas, aquela igualdade lá fica completamente de localidade e determinismo. Então, essa é a mesma função. Ou seja, ela não é determinista porque, mesmo tendo o estado quântico, eu não posso especificar, precisamente, o valor de todas as frequências físicas. Certo? Que nós vamos dizer, como, e por quê, né? Então, se eu lembrar o seguinte, ou seja, a física quântica, ela... Pois é, eu me acho muito estranho, né? Se eu lembrar o seguinte, a física quântica, ela nasceu, no início, lá, no século XVII, né? É... Tentando explicar, basicamente, muitos experimentos do mundo humano, um experimento que a física clássica realmente é explicável, tá certo? E, obviamente, algumas características básicas desse tipo de ferramentas, fenômenos, fenômenos microscópicos, eles estão incorporados na matemática, na matemática da matemática quântica, e eu gostaria de chamar a atenção a duas características básicas, que realmente se tornam bem diferente da característica clássica. A primeira é a qual eu podia chamar uma granularidade, né? Que aparece nos fenômenos microscópicos, ou seja, a gente vê o seguinte, na física quântica, e isso que os experimentos estavam mostrando, várias grandezas físicas, que na física clássica, elas apresentam valores contínuos, na física quântica, elas podem assumir apenas valores que são múltiplos de uma certa unidade, né? Não é que vem o nome da teoria, ela é quântica porque essas grandezas só podem aparecer em quantas, em quanta, na verdade, tá certo? Sei lá, momento angular, energia, carga elétrica, na verdade, você não acha uma carga, talvez livre de um terço da carga, né? Então, esse é um pouco importante, ou seja, a granularidade de certas comunidades físicas, elas só aparecem em papões, né? O que que isso significa, né? Pega o caso da carga, né? Você lembra lá quando eu pego a carga de prova lá, eu faço a ideia de magnetismo, eu passei a carga de prova, ela pode ser tão pequena quanto eu queira, certo? Ela vai provar alguma coisa e não vai derrubar, tá certo? Você vê que isso aqui não pode acontecer, quando eu pego, de fato, agora nesse mundo, abaixo da carga elétrica eu não chego, ou seja, não é tão fraca quanto eu queira. É uma carga elétrica, você não vê livre um peso na carga elétrica, não tem uma unidade de carga. Não só na carga elétrica, tem várias grandezas que elas vêm em pacote. A partir desse pacote eu não posso parar, você concorda comigo? Então, a primeira coisa importante é o seguinte, a interação dela não pode mais ser feita como fraca quanto eu queira, você não pode pensar nisso. Aqui no mundo, né, no microscópio, a interação pode ser tão fraca quanto eu queira, eu poderia imaginar isso, você não pode imaginar. As grandezas elas vêm em pacotes, digamos assim, e a partir daqui no pacotinho não vai para baixo. Então, no mundo do microscópio isso pode ser extremamente forte. Ao contrário, as interações do mundo do microscópio tipicamente perturbam, são muito fortes. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, essa primeira parte da física clássica eu não posso sair, tá bom? Tem uma segunda característica importante, aleatoriedade, né? Ou seja, não se sabe que existe uma aleatoriedade no físico, tem vários eventos individuais no mundo do microscópio, né? Passagem de um fóton para um polarizador, você manda um fóton para mostrar isso, e aí passa ou não passa. É um processo aleatório, você não tem como dizer se aquele fóton vai passar ou não, certo? Emissão espontânea de átomos é um processo aleatório. Ou seja, na verdade, em qualquer sistema físico você vai ter, se você fizer algum tipo de entidade, é aleatório. Tá certo? Então, aqui o exemplo nosso que o Steve me passou, que é do Dr. Quanto, né? Então, é isso aí. Você pega aqui um experimento de dupla fenda, não é verdade? Você pode imaginar que isso fosse fóton ou elétrons, você está jogando isso, não? Então, você vê o seguinte, a teoria corte claramente, ela prevê esse padrão, né? Isso é um padrão de interferência, certo? Ela prevê em termos de chance, né? De chance dessas suspeitações escolas, né? Esses pontinhos aí, onde eles vão aparecer, né? Você pode estar escuro, ela realmente prevê que não vai bater nunca, quando está mais concentrado, a previsão é maior. Mas uma coisa importante é o seguinte, quando você gera esse padrão, se você fizer realmente muitos poucos fóton, você vai ver que o fóton bate aqui, o segundo fóton bate ali, algo aleatório. A teoria não tem como dizer para você onde é que o fóton vai bater, certo? Aí você vê que isso está no próprio experimento, porque se eu repetir tudo de novo, o primeiro fóton não tem nem que bater em outro lugar, o segundo lugar, ele é sempre aleatório. Então, você pode dizer assim, essa teoria, de fato, ela não pode perder essas coisas, né? E eu digo o seguinte, isso já está no experimento. Ela só faz tudo. Nesse ponto, o experimento mostra que você não tem como fazer. Então, você tem essa segunda parte, que é muito mais importante, que seja aleatoriedade de eventos individuais, certo? Veja, o que que isso acontece, né? É isso aí. A teoria não pode prever, ou seja, vários eventos, você não pode prever com certeza o resultado de um evento individual. O que que isso vai significar? A atualização é o único foco, porque o sistema não é simples, né? O foco da agenda é a atualização do evento, né? Ou de alguma direção, tá certo? A gente está acostumado com a física clássica, como é que eu meço, se eu tenho um fecho, né? Eu tenho um laser, por exemplo, eu posso medir a polarização, né? Aquele fecho de laser. O que é que você faz? Você bota um polarizador na frente do fecho, gira o polarizador, e você sabe que a intensidade que passa é proporcional ao sistema quadrado do ângulo, né? A direção da polarização e o eixo do polarizador. Você gira isso, gira a intensidade e tira a polarização do teu fecho, tá certo? Como é que você tem um único foco, né? Ou seja, e agora você tem que dividir a polarização do foco. O que é que você faz? Certo? Bota um polarizador na frente. Já o primeiro problema, você só tem uma pergunta, né? A questão do seu pixel, você tem que escolher uma direção que você vai colocar. Aí você coloca. Pode dar essa direção. Não, é um fóton. Talvez um fóton, exatamente como não existe no texto de elétron, não existe no texto do meio do fóton. O fóton, agora, ou ele passa ou ele não passa. Eu não posso pensar nas intensidades, no mundo clássico. O fóton, ele não vai se dividir. Nesse momento, ele passa ou ele não passa. Esse é um processo aleatório. A trilha ponte, ela diz qual é a qualidade do fóton passar. Exatamente ali, se você pegar o ângulo, assinando aqui, o oselo quadrado de cima. Vai te dar a probabilidade desse fóton passar. Mas, na hora, você pega muito fóton, isso é um processo aleatório. Está certo? E, claro, tem outra coisa importante. Quando ele passa, a gente sabe que ele fica com a polarização nessa direção, pelo simples fato de que se eu botar mais um polarizador paralelo, com o eixo paralelamente, o olho sempre passa. Então, eu posso botar vários polarizadores em sequência, e o fóton sempre vai passar. E na hora que você botar um polarizador cruzado, ele não passa. Então, você assume que de fato. Ou seja, depois que ele passa, ele assume aquela coisa. Certo? Aí você vê a questão. Mas não que eu quero corrigir, porque você lembra que a física clássica, ela também é analista, que eu posso corrigir a perturbação que eu fiz lá. Uma medição. Agora, imagina que você queira corrigir esse caso aqui, e como eu não tenho nenhuma animação, vou fazer com a mão. Você pode dizer o seguinte, você mandou uma foto, né? Tem um que você preparou. Eu posso preparar assim, eu passo do primeiro polarizador, eu sei que ele está aqui. Tá bom? E pego o segundo polarizador e vou medir. Vou fazer a pergunta se a polarização está aqui. A gente sabe o seguinte, existe a probabilidade do foto passar, que é dado pelo cosseno nesse ângulo, na verdade. O foto passa. Mudou completamente, né? Eu quero corrigir, porque esse é o problema, a perturbação, né? Como é que eu vou corrigir? Eu posso corrigir, pessoal? E você vai ver que eu não posso corrigir pelo seguinte. O que significa corrigir? Dizia como era antes, na verdade, que a outra pessoa fazia o erro. Eu não posso corrigir pelo seguinte, porque existem muitas direções aqui, na minha foto, que são compatíveis com o foto passar. Certo? O foto, nessa direção, também tem a oportunidade de passar nessa direção. Então, você não pode corrigir. Esse é um ponto importantíssimo. Ou seja, você tem uma perturbação e você não pode corrigir. Certo? A primeira coisa, nos separa bem da física clássica, ou seja, a perturbação não pode ser corrida. Você vai medir, vai perturbar, mas não pode. Tá bom? Isso leva, naturalmente, um monte de problemas, ou não, vou ter que novamente voltar aqui para os polarizadores. você imagina. Não, não. Imagina seu ponto. Eu quero corrigir para o estado inicial. Na física clássica, eu digo que eu posso conhecer, eu posso descobrir as propriedades dos sistemas. Na física clássica, eu não indico esse estado inicial. Não. Não. Eu posso ter um ponto. Eu posso corrigir. Na física clássica, eu posso corrigir. Eu quero medir, sei, o momento, uma partícula, faça uma posição elástica, me verso, direção aqui e aqui. Eu tiro o momento. Normalmente, a partícula, ela está para cá, né? Mas é uma teoria determinística, eu posso corrigir. Se ela vier para cá, eu sei que ela vinha daqui. Esse é o ponto. Eu posso corrigir. Eu sei o que era antes. Então, sei o que era antes, e se você quiser, eu boto de volta para você fazer a sua medida. Esse é o ponto. Se você fizer na física clássica, eu posso medir a quantidade de grandesas físicas que eu queira, em tese. Porque a cada medida, mesmo que ela não seja fraca, a interação não seja fraca, em tese, eu poderia corrigir. Porque é, a básica é imensível. Então, no princípio, você poderia, eu não queria gostar da partida para passar pelo mesmo potencial que você fez ou fazer a medida, eu vou, eu vou determinar isso. Na quântica, não é imensível. Não tem sentido, obviamente. Porém, então, é imensível. É imensível. Porque é imensível. Não é imensível. Assim, se você usar uma imensível. Se você usar uma imensível. Se você usar uma imensível. A imensibilidade, não é imensível. A imensibilidade, não é imensível, é sobre propriedade. Ali, não. Ali, você tem a imensibilidade do estado do sistema, da trajetória do sistema. São duas coisas diferentes. não é imensível. É um ponto entre esses, exatamente, você quer medir, não é? Para mim, eu vejo esse sistema, quando eu uso um sistema de forma, que passa, que eu vou entender, é fácil você entender que passa ou não passa, mas ele tem uma imensibilidade muito pequena, então, é tudo, é tudo ou nada, né? Porque cada medida dessa, digamos, é incompatível com a outra, que são a dois, é um problema, muito externo. Mas essa é a ideia, ou seja, a medida, ela perturba, e perturba da maneira que você não pode dirigir. Mas tem outra coisa importante, que é o seguinte, que eu tenho que poder, eu falei, o que eu vou fazer, como um planizador, você tem que dizer, na física clássica, eu posso medir uma grandeza A, tá certo? Ela tem um valor, eu posso medir outra grandeza B, descubro o valor, eu posso repetir a medida da grandeza A, e obviamente obter o mesmo valor. isso não é um problema, ou seja, a ordem que eu peço não importa, na verdade, eu posso voltar, comprovar a medida do fim, isso não acontece aqui, mesmo no caso do valorizador, o fórum passa uma vez, eu faço uma outra pergunta, digamos que ele passa, se eu fizer a mesma pergunta, ele pode não passar, ou seja, a ordem que eu faço as dimensões, agora não importa, isso também é muito importante, porque é bem diferente da física clássica, na física clássica você não faz a diferença, entre a grandeza física abstrata, e o valor que ela pode ter, por exemplo, não existe a diferença entre o momento angular e o valor do momento angular, você trata tudo com números, são números, são funções reais, não existe a diferença entre o momento angular e o valor do momento angular, porque você pode dar valores ao tempo todo, agora você vê a situação da física clássica, que não pode mais ser assim, como a ordem depende, você vê que, ou seja, de A e B, é uma situação física diferente desse nível de BIA, a física quântica, ela tem que separar agora entre a grandeza física abstrata e o valor que ela tem, é por isso que a física quântica usa operadores, as coisas mudam completamente, agora eu tenho um operador momentangular, e os possíveis valores que o momento angular pode ter, precisa usar a grandeza diferente, precisa usar a grandeza abstrata como operador, ou seja, empresas camaradas, o produto agora importa, eles não comundam, certo? então, é outra coisa que é muito importante na física quântica, agora você separa a grandeza física do valor que ela pode ter, a física em clássica, tudo é a mesma coisa, tá certo? Então, isso que eu estava dizendo aqui, ou seja, a ordem da medição, ela importa, certo? Estou contatando isso aí, você já tinha que falar, ou seja, você precisa usar em operadores de uma coisa que não é comum. O que é que significa, né? Tudo isso. Então, vocês já podem imaginar a realidade, aí começa a ser algo mais complicado, até por isso, a gente tem que separar a grandeza e o valor que a grandeza que a gente tem, não pode ser assim, vários valores, não tem o valor, precisa assumir, até agora eu uso o operador, certo? Então, é lá, no final, o que a gente descobre de tudo isso, primeiro, que a edição, ela é perturbadora mesmo, um, porque ela não pode ser feita tão fraca quanto o operador, e dois, porque ela não pode ser corrigida. Então, é uma redução da abertura. Compreta. Primeiro, a primeira coisa, a existência de observáveis, que a gente chama de incompatíveis. Então, eles usam um valorizador, como digo, um sistema multiplicado, mas o valor em geral, na física quântica, ou seja, existem observáveis em que a ordem não importa, ou seja, existem observáveis que eu realmente posso fazer uma pergunta sobre os observáveis, ou seja, uma grandeza, obter o valor, faço sobre a grandeza B, obter o valor, repito a pergunta e obter o valor anterior. São observáveis compatíveis, se eles comutam, significa que exatamente a ordem do que o mestre, se eu observava, não importa. Mas existem observáveis incompatíveis, existem observáveis que não comutam, ou seja, o valor sempre tem, ou seja, a alta escrava, ela sempre vai ter um observável compatível. Então, para esses caras, o valor um pouco. Então, o que significa isso? Vamos ver, vamos atribuir um estado ao sistema quântico. E olha lá, principalmente na física clássica, você atribui um estado a um mundo ao sistema quântico. Essa ideia de que, função quântico, estado, vetor de estado, propriedade de uma samba do sistema, isso não é verdade, você faz a mesma coisa, chega um sistema, você quer dar um estado a ele, o que você faz? Você meça, meça alguma coisa, certo? Imagina, essa coisa seria muito ruim mesmo, se ela, de repente, a desse nome, agora, eu só falo de uma samba do sistema. Como assim? O sistema é um sistema, ele vem lá, faça medições nele, diga alguma coisa sobre ele. Vai ser localizado sobre o único sistema. Hã? Vai ser localizado sobre o único sistema. Por que não? Eu digo. Porque é o único sistema quântico. Não, então vamos lá, eu digo. Eu chego, eu levei um sistema quântico, eu vou querer dar um estado a ele, tá certo? O que é que eu faço? Eu peço um conjunto, eu não sei lá, eu vou fazer na física clássica, Não, calma, eu explico. Eu posso, por exemplo, você não gosta, exatamente, por exemplo, esse que é a ideia. Eu posso medir um conjunto de beleza física, no único sistema, eu não podia medir facilmente. Alguém reclamou comigo, que eu disse que ia medir, no momento a rolar a energia, a ilhação, ninguém reclamou, né? Por que estou reclamando agora? Não, eu vou fazer uma medida dele, certo? O que é que eu faço, pessoal? Você está pensando na lua, você está pensando na lua. Aí olha lá, o que é que eu faço, pessoal? Eu meço o que se chama um conjunto completo de observáveis compatíveis. Tem que ser compatíveis, porque realmente tem que ser observáveis que comutam, porque senão eu posso, né? Vocês já notaram o seguinte, se os observáveis são compatíveis, eu posso imaginar ainda como a física clássica, que eu posso medir um, e de outro, e de outro, e de outro. Ou seja, eu posso medir simultaneamente, tá certo? Eu meço o conjunto de observáveis compatíveis, que tem o equivalente lá das nossas variáveis de estado. Tem uma pequena diferença, que é muito importante. Esse conjunto, eu meço o conjunto completo, ele contém, no máximo, a metade das variáveis classes. Se vocês lembrarem, um sistema de três dimensões, tinha que ter seis variáveis de estado. Agora, na física clã, eu só posso ter três observáveis. Ou seja, eu não posso, mais do que isso eu não tenho. Só consigo três observáveis compatíveis. Se eu botar um quarto, ele não é independente, certo? Então, o sinal seguinte, eu só posso medir metade das variáveis. Ou seja, isso define o conjunto completo de observáveis compatíveis. E a mesma coisa, existe um conjunto infinito de observáveis compatíveis com o sistema, exatamente como o mundo clássico. de observável, né? A gente pode vir aqui, pegar uma partícula em movimento. Poderia ter x, y, z, vocês veem que agora só tem a metade. Poderia ter que ter x, y, z. Poderia ter energia quadrada, vamos elaborar, l, z. Esses são os meus observáveis. Como? Na física classe, né? Na física classe tinha o dobro, como é que se diz, tá certo? Então, eu vou lá e meço alguns deles. Eles amigam o sistema quântico, eu posso medir, ou seja, x, y, z. x é sempre ruim, porque a gente sabe que tem certos problemas, né? Mas eu posso medir, pessoal, o conjunto completo de observáveis eu sempre posso medir no único quadrado de estudos. Isso não é um problema. Vem o sistema quântico, meça, pergunta, quanto é o momento angular da direção dele? Ele vai dizer tanto, quanto é o quadrado. Isso não é um problema, ele vai dar um valor, tem que você perguntar e ter um valor. Quantas pessoas não vão visitar as emissões, são clássicas, eles sabem o que é isso, certo? Então, vocês veem o seguinte, eu posso escolher qualquer um desses três conjuntos, certo? Aí vem lá, quando eu meço, como é que eu defino, como é que eu atribuo um estado ao sistema quântico? Você meça um conjunto que eu acho compatível e ele vai dar os seus valores. Qual é o seu valor? Por exemplo, tanto, 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 tanto. Qual é o estado que você dá? É o autoestado, certo? Desse conjunto de observáveis correspondente a esses autovalores. Isso é a definição do vetor de estado. Vocês costumam esquecer isso. É assim que você define o vetor de estado. O vetor de estado é sempre um autoestado, tem algum conjunto de observáveis. É óbvio, você faz alguma medida, depende, você faz alguma medida, você tem a resposta, você tem o vetor de estado. Simples assim. Oi, oi. Mas o vetor de estado que você tem é o vetor que se transformou, não é o que ele era assim? Não, não. É o que eu tenho. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto, pessoal. Esse é o problema. Esse estado está no mundo, e sabe, o mundo é um microscópio. Esse é o que eu tenho. Eu não posso saber o que eu tinha. Eu não posso corrigir. Esse é o que eu tenho. Eu meço, eu tenho um vetor de estado. O que esse vetor de estado me dá, pessoal? Ele me dá valores bem definidos para o meu conjunto, completos observáveis, compatíveis, bem definidos. Esse conjunto tem valores bem definidos. mas tem outras variáveis que não tem completamente determinadas. Algumas outras mais ou menos determinadas. Tá certo? Então você tem esse vetor de estado, e com ele você faz, ou seja, esse não vale. Você faz qualquer previsão sobre outro experimento, ou qualquer previsão sobre o valor de grandezas físicas. A diferença é, algumas tem um valor indeterminado, outras não tem. Você só pode fazer uma previsão de chance. Qual é a chance de eu ter montado quanto é PX, no outro caso, e ser tanto? O servente diz, a chance é tal. É o único sistema. Você diz, eu não posso falar sobre um sistema? Pode. Você não usa lá o seu... Você não olha a previsão do tempo? Por exemplo, quando eu olho a previsão do tempo, hoje a gente vê, né? Eu vejo lá 99% de chance. Eu levo na capa de chuva. Você vê que a previsão para o único evento é para amanhã. Ninguém fica surpreso com isso, na verdade. Você faz. Bilhões de dólares são trocados de mão todo dia, pessoal, baseados em probabilidades para um único evento. Tem um monte de gente que ganha dinheiro para fazer isso. Ou as pessoas são malucas, ou... A probabilidade para um único evento tem algum significado. Ela tem um significado de chance. É exatamente isso. A gente aposta mesmo. A chance. Qual é a chance? Certo? Então a gente usa, na verdade, a gente usa uma parte do tempo, probabilidades para um único evento. Certo? A questão é que a descrição de probabilidades, você pode usar a maturidade para o quanto a gente tem um primeiro. Mas ela não descreve o único evento, ela descreve um conjunto de eventos. Não. Ela descreve o único sistema. Ela diz o seguinte, se você for fazer uma medida, a chance é tal, cara. Eu falei uma coisa, vai chover amanhã, o cara diz, vai chover com 99% de chance. Ele está fazendo previsão? Não vale, porque eu não vou esperar um milhão de vezes no próximo dia para ver se... Essa é a previsão dele. Tem sentido? Você está achando... Eu diria que... Eu diria que... Eu diria que... Eu diria que... Eu diria que define... Eu diria que define... Define? Não, define. Define. Não, não. Mas você define. Então vamos no carro. Olha lá. Um estado forte... Estou vendo que é cerrado, mas é exatamente o que eu quero. O que eu quero dizer? Se eu não tem previsão, mais grande, não tem confiantes que eu tenho, uma pessoa que vai acontecer? Mas, claro. Mas eu digo isso que você faz quando você... Troca bilhões de dólares. Não. O que que você está fazendo? O cara vai dizer, eu vou apostar que o dólar no tal dia vai estar tanto, eu vou te parar tanto, não é um problema. Mas se bem que não é só um chute, o cara tem um monte de física e matemática que vai fazer um conto para ele. Ele diz, não, vai lá. Eu te garanto aí, as chances são boas. Vai fundo, vai fundo. Não, às vezes é errado. Dez minutos, tá bom. Mas olha lá, pessoal, mais uma coisa. É assim que você dá o vetor de estado no sistema. Você mete exatamente o que você vai fazer. Você tem que imaginar isso, pessoal, o vetor de estado é um alto estado em um conjunto de emocionais. Ou seja, você mede, veja o resultado e você tem um vetor de estado. Não, eu falei sempre. Não, você preparou o estado de exigir. Depois eu vou evoluir, né? Mas sempre tem um conjunto. Não, não é o problema. Exatamente. Essa é a causabilidade. Mas você não é o problema. Se você tem um vetor de estado e você assume que a interação é a mesma, sempre vai ter um vetor de estado no futuro. E você pode saber qual é. E é verdade. Algumas burguesas, isso é muito interessante aí também, que de um valor bem determinado agora, elas vão mudar. E aí, depois, elas não vão ter mais. Outras burguesas vão ter. Mas se você tem o estado, você sabe quais são os estados. E a informação é o máximo que você pode ter se um sistema correto. E você dá para muitos sistemas. Não, concordo, mas você está querendo determinar o estado, tipo, qual é o sistema correto. Uma medição separada, né? Para obter informação sobre o estado. Não, não. Você fez isso? Tipo, eu estou usando isso. Porque lá não tem problema. Não, eu preciso medir um conjunto de... Se eu medir seis cartões, por causa de uma medição. Seis. Não é só um. Seis. Se eu tenho seis, eu tenho todas. É uma coisa. Porque eu tenho metade delas. Não, concordo, mas você está querendo determinar o estado, tipo, qual seria o estado da partícula que vem lá, né? E você está querendo determinar o estado da partícula, tipo, qual é o estado da partícula que vem lá. Não, pessoal, você sempre vai lá. Nessa discussão, você vê que várias pessoas fazem física quântica. Não, é isso. Pessoal, o que é que isso pode fazer? As remuneradas... Não, não é questão de preparar. Se é um sistema quântico, você tem que fazer medições sobre ele. Pelo amor de Deus, eu tenho um sistema que me medir como antes, pessoal. Não houve, assim, uma ruptura com o aparecimento da física quântica. Eu ainda faço medido no inobatório do mesmo jeito, certo? Não, porque se você não sabe prever... Não, óbvio. Esse é um problema que eu não sei realista, pessoal. Olha, vamos melhorar essa discussão. É assim que eu dou no estado quântico no sistema. Quando você dá aula na técnica quântica, aí você tem que ensinar as pessoas. Qualquer vetor de estado quântico é um alto estado do conjunto que você faz. O ponto significa que você precisa saber o valor do conjunto que você faz. Você sabe aquele valor? Você tem um estado quântico, você faz previsão sobre qualquer grandeza física. Previsão de análise física. É a vida, é a vida, tá certo? Agora, qual é o ponto, pessoal, importante aqui? Esse é exatamente o problema mesmo. Os observadores, tem um sistema quântico, eu quero dar um estado aí. Normalmente temos três observadores, um foi pra mim, tá certo? Aí digamos que ele pede XYZ, eu pego XX e o outro pede F, Fernandes, tá certo? O problema é que nós não vamos mais comportar, não é isso? Porque os conjuntos, o CCLC, os conjuntos completos observados compatíveis diferentes, levam necessariamente a estados diferentes, tá certo? Estados diferentes. Você mede um outro conjunto e os conjuntos completos são incompatíveis, os outros. Se você mede um outro conjunto, você tem um outro estado quântico. Com outros, né? Você tem outras grandezas que são reais, digamos assim, que tem valores indeterminados, e outras que eu tenho. Então você vê que no mundo, o quântico é esse problema. Agora tem um sistema quântico, você quer saber algo sobre ele, mas agora observadores independentes não concordam mais sobre o sistema. Porque um pode ter medido um conjunto de pixelados, o outro pode ter medido o outro, o outro vai medido o outro. Não chega a uma forma. A gente não chega a uma forma mais sobre o sistema. É que nem mais aqui. A frase aqui, a gente tem que pensar no serrante de ignorância. O que você está falando aqui, basicamente, é que você faz a medir, você está ocultando um colapso, um colapso, um colapso que você trata a medir uma coisa. Não é perdendo tudo isso. Você está olhando, às vezes, a compatível, não é compatível. Mas o que é que eu acho interessante, fazer essa coisa é muito fácil, você dá um número de microscópio e assim, um número macroscópico. Mas você pega a superconductividade, por exemplo, você perde efeitos macroscópicos, no nosso mundo real, mas só o macroscópico. Não, isso não é um problema, obviamente. O macroscópico é uma teoria da realidade. Ou seja, a teoria não é a realidade, ela tem que valer para qualquer nível. O microscópico é o macroscópico. O que eu quero dizer é que ela apareceu em classificar problemas no mundo microscópico. A gente sabe que ela vai encontrar. A adoção na parte microscópica. Não, não é uma agenda. Quando eu vou ensinar a minha técnica córgica, se eu for ver os meus alunos, ela tem que descrever a qualquer nível. Você está com o pão meu tempo, não sei o que dá. Eu estou com a companhia. Mas então, olha lá, mais uma vez, você dá o estado. O estado depende do conjunto completo observado que você enviou. De posse desse conjunto, dessas medições, você tem previsões sobre qualquer grandeza física. Algumas você pode prever com certeza o valor e outras são probabilidades. Isso não tem jeito. Certo? E claro, você não pode completar. Você pensa o seguinte, pessoal, não pode ter um problema, né? Porque, falando de contas, algumas grandezas eu só posso fazer previsões probabilizas. Não tem jeito. Você não pode completar. Você não tem como fazer uma medida melhor. Ou seja, todos os conjuntos, lá estão conjuntos, completos, opções compatíveis, e não é muito completo. Você não pode botar mais alguma coisa. A função de onda, ou seja, o vetor listado, ele é conhecimento maximal do sistema quântico. Não tem como completar. Não tem jeito. Você realmente não precisa perder tempo. Você não tem como completar. É conhecimento maximal. Certo? Então, por isso que vetores de estados diferentes me representam estados diferentes. Então, fechamos, né? Uma coisinha, outra coisa, o que eu sou ético, só para... Essa questão da realidade. Se você faz uma medida, se você faz um conjunto completo observado, se você repetir imediatamente a mesma medida, obviamente, você vai ter o mesmo valor. Se você continuar repetindo, ou seja, aquelas grandezas que são reais nesse instante, elas vão continuar adesivo na mesma medida. No mesmo valor. No mesmo valor. Naturalmente, volto ao caso, se você faz uma segunda pergunta, certo? Outras grandezas agora, quando não se rolou, se você repetir a pergunta, acabou. Tá certo? Então, isso é importante. Ou seja, se você não é a seguinte realidade, você acaba se lidando assim, no transporte, né? Você cria uma medição. Ou seja, não tem algo independente. Você faz uma pergunta e você força o sistema a tirar a resposta. Se você repete, obviamente, você tem a mesma resposta. Não é tão maluca assim. Tá certo? Mas, se você fizer perguntas diferentes, aí você vai ter... E repetir a sua pergunta, você não vai ter a mesma resposta. Então, um ponto, acho que eu vou passar muito, né, Fernando? Deixa eu passar essa pergunta, que eu posso concluir o seguinte, ou seja, não, ou seja, contraste, tá certo? Se você pegar um sistema quântico, pessoal, quando eu falar da realidade, ou seja, quando eu falar do estado quântico, eu pensei o seguinte, agora ainda tem que ter um arranjo experimental. Tem que estar junto. Não posso perguntar sobre as propriedades. Se você nota o seguinte, se eu faço uma certa pergunta, certas grandezas têm um valor indeterminado. Se eu faço outra, são outras grandezas que têm um valor indeterminado. Você vê que eu não posso ficar pensando nessas propriedades físicas como existentes, independente de um arranjo experimental. Ou seja, realmente eles estão conectados agora. Ou seja, não tem sentido você falar de todas as grandezas físicas, porque elas não existem. Se você vê, ela não tem valor indeterminado nunca. Você sempre precisa adotar um arranjo experimental, fazer uma pergunta e você para dar uma resposta. Então, por isso que eu digo, eu argumento, por esse sentido, a matéria quântica dela é uma matéria não realista. Porque ela não tem, ou seja, ou seja, não existe um estado quântico lá de uma partícula, você não pode pensar lá de uma partícula quântica, ela tem um estado, eu não sei qual é, eu posso descobrir. Você não pode descobrir. Pô, não tem sentido você. Tem um monte de problemas, ou seja, paradoxos que você chega, se você pensar, existe um estado quântico, aquela partícula tem um, eu não sei qual é, mas eu poderia descobrir. Não, ela não tem. Ela tem, ela tem que ser termo. Se você meça, ela tem que ser termo. Aí você pega. Tá certo? Pronto, então, teoria não realista. Como é que a gente pode colocar? Vai ser muito rápido. Você fala, eu passei o meu tempo? É. Passei. Isso vai ser muito rápido. Isso vai ser rápido. Mas em sua defesa, não é só. Tá bom? Eu fui, né? A questão da localidade, né? Eu vi aqui, vocês vão ver isso muitas vezes. Eu tenho sistemas de coisas que interagiram no passado, deixam marcas. Os dois são separados, tá bom? Então você pode escrever um sistema B com função de onda, ou seja, um todo, né? Nossa, mas a questão é o seguinte. Olha lá. Então, quem são dizendo, né? Estava se lendo, ou seja, manipulações, imagina que eles representam dois sistemas, sistema A e sistema B em regiões de espaços diferentes. A questão é, manipulações no sistema A tem algum efeito mensurável no sistema B? Porque esse é o local, não. Se você, de alguma maneira, olhando só o sistema B, faça as medidas que você quiser. Se você descobrir alguma coisa que eu fiz no sistema A, poderia tomar atenção. Perdi a não local. Se não, a não teria o local. Tá certo? Aí você pode fazer o seguinte. Tem aqui o simleto, né? Obviamente, eu dou a chance para você de ter uma ideia, imagina você fazendo que A, e Cibol, e Mônica, e Cibolinho. Tem lá um conjunto, tá? Um conjunto enorme, já de partículas, de pares. Cada um do seu, tá? Se você parou, tem uma samba, de fato. Dou essa chance, hein? Você tem uma samba, não precisa fazer medidas, porque só um dos têm descombinado, né? Você tem uma samba. A pergunta é, se o Cibolinho escolhe alguma direção para medir aqui, por exemplo, no simbleto, eu posso pensar em direções, não é isso? A Mônica tem como descobrir isso? Vocês têm algum efeito nas medidas de Mônica, de qualquer observável que a Mônica faz? A resposta é não. Na verdade, para quem usa a metálica quantia, a resposta é em uma linha. Não, porque eu uso o operador de densidade reduzido para fazer esse tipo de visões, tá? Mas eu só digo... Mais uma coisa. Se o vetor de um outro define um, não precisa ser um só. Então, fazer uma medida. Num laboratório, eu não vou definir a realidade do outro? Não. Isso aí, isso aí... Já tomou mais tempo, né? Isso aí é com a relação. Isso não é o... Deixa eu terminar aqui, então. Mas depois, vai lá. Pessoal, a gente poderia fazer de uma maneira, ou seja, você não precisa disso, você não vai pegar a conta, se você acalheu a linha, porque você usa o operador de densidade reduzido. Mas você poderia fazer o seguinte, mas imagina que ele usa um observável A, uma certa direção. Vai medir em uma certa direção. Eu só quero a direção para quem já sabe que os resultados são aleatórios, não é verdade? Então, não tem sentido. Eu só quero saber assim, eu consigo mandar a mensagem de uma direção, ela vai saber que eu medir essa direção? Você pode fazer essa conta, né? Você pode fazer dessa maneira, ou seja, Alice tem um observável A, e Bob tem um observável que ele queira, ele escolhe, livre escolha, um observável B, que ele pode escolher qualquer um. Mas escolher vários, a gente vai ter uma ação, tá certo? É possível, no resultado das repíduas de Bob, aparecer alguma coisa, que a Alice usou o observável A? Não. Porque quando você faz uma pontinha simples, na mecânica de acordo, você vai se ver o seguinte, olha, isso aqui são os possíveis, são os autos valores do operador, são os possíveis resultados na medida B, tá? Os ns aqui. A probabilidade de aparecer algum resultado desses resultados é dada por essa quantidade aqui. E essa grandeza aqui, é essa aqui da sala. O que você tem aqui? Você vai dizer, ah, aqui o que eu queria. Você vê que esses caras aqui, esses aqui são os autos estados do operador B, e esses são os autos estados do operador A. Você diz, aqui o que eu queria, vocês estão vendo que o operador está aparecendo os autos estados do operador A, tá me dando alguma informação? Mas pra quem faz a mecânica de acordo, vocês sabem que isso não é verdade, porque isso aqui, pessoal, isso aqui é uma base, né? Eu posso usar qualquer outra base aqui, não é verdade? Se eu for operador de cidade reduzida, eu posso usar qualquer outra base, ou seja, eu posso usar qualquer outro operador, o resultado é o mesmo. Significa o seguinte, essas probabilidades aqui, elas são completamente independentes de que operador, ah, que se viu, não? Então é isso aí, não depende da base, né? Significa o quê? O resultado das medições em P, não depende sequer do fato de haver sido feita uma medida em A. não só, você quer saber se foi feita uma medida em A. É por isso que o argumento de que a triapôntica era local. Então, porque eu estou atrasado, ela é não realista e local. Obrigado. Eu estou vendo, né? Eu estou perguntando se a definição de local é não mandar sinal, né? Local é bem, é de local. É definição de Ayssen, de localidade. Não, mas eu não sei de essa. Não, essa é de Ayssen. Não, mas eu estou vendo, a definição de Béu é diferente. Não, é. Não, é diferente. De local, não. Não, uma coisa é você não mandar sinal. Isso todo mundo está de acordo. Todo mundo está de acordo, me lembro, a gente se compõe, a sinal é uma época do livro. Mas a noção de localidade Béu. Ué, o que é localidade Béu? Não, não falassem isso. Não, não, não. Isso é uma coisa clara aqui. É uma separação entre realidade e localidade. Ou seja, muita gente no campo bomiano confunde, ou seja, esquece, não é, como eu vou dizer, a ideia de que classicalidade está sendo colocada já nos argumentos, ou seja, realidade. Obviamente, se eu pegar as correlações que estão dentro desse estado sem medo, está certo? E tentar reproduzir as correlações que são previstas pela mecânica quântica, eu não consigo contener a realista que não abre a mão da localidade. Isso é uma coisa bem diferente. Está certo? É só pensar em localidade. Isso aqui é o que o Einstein fala, você que está argumentando lá, ou seja, alguma coisa que eu faça no sistema A muda, de fato, o estado real do sistema B? Não, porque se mudar o estado real do sistema B, significa que eu posso medir o sistema B. Algo que eu não posso medir de alguma maneira, pessoal, não existe para mim. Você define esse pessoal, tem que fazer ciência. Se você faz um, se você coloca alguma hipótese que de maneira alguma possa ser detectada, você joga fora as botas e você não percebe nada. Para mim, não é real, não existe. A definição do localidade, a gente já mostrou, é aquela definição do que a probabilidade é aqui e não depende nada de lá. O que eu estou fazendo aqui? A probabilidade aqui não depende nada de lá, porque eu acabei de mostrar. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que a probabilidade é essa, que não depende nada de lá. Mas então tem uma boa tradição matemática. O que o Bell, essa aqui não tem. Essa hipótese de Bell leva a desigualdade. Sim, mas... E a minha minha conta de... Não, não, é isso que as pessoas que são compradores de clínica quântica, obviamente, porque ela não é uma teoria realista. Eu não acredito que ela é realista, isso já acaba. Você quer ver? A clínica não é realista. E não acaba. E você quer essa conta aqui, você faz suas clínica quântica em duas linhas para a física. A probabilidade B não depende em A, porque o plano B é a probabilidade reduzida. O plano reduzido, ele não depende em nada. Essa conta é trivial. Nelson, você tem 45 minutos. Eu estou fazendo isso. Não, não é o seguinte. Eu acho que tem um fato interessante, porque você tinha estudado sem ler, certo? E você, antes de medir, você podia calcular a probabilidade em B em A. Perfeito. Aí você mediu. Então, escolheu um eixo lá. E a gente mediu. Aí, obviamente, em B, o B não tem como saber. Se considerou em nada. Não tem nada. Mas a probabilidade que o A mede em B antes de medir e depois de medir, o B não tem nada. É claro. Mas, pessoal, isso acontece na física e não. Você não é verdade? Vai lá. Você pega, isso é só uma relação. Você pega em física clássica, imagina o seguinte, eu tenho um gerador aleatório, eu tenho duas caixinhas, tá bom? Ele vai escolher, se coloca na caixinha, uma pra mim, vai dizer, não, uma pra mim. E o gerador, define aleatoriamente, se ele vai ganhar a bola vermelha, eu vou ganhar a bola azul, certo? Como é que eu vou descrever esse problema, essa situação? Enquanto eu abri a caixinha, eu vou dizer, tem a probabilidade de um meio, vermelho 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 azul, ou a probabilidade de um meio dele ter vermelho vermelho, você concorda? Isso é uma questão da correlação. Você concorda? Quando eu abro a caixinha, você concorda que, quando eu abro a caixinha, eu desculpe a minha vermelha, como é que eu vou descrever agora? Porque é só a questão de descrição. Eu vou descrever minha bolinha vermelha 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 azul, não aconteceu nada com ele. Isso é simplesmente a discussão, a descrição da função de onda tem que mudar. Isso aqui, eu ganhei conhecimento na hora que eu fiz a pedição de um estado que é normal, ou seja, essa função de onda ela dá informação sobre os dois sistemas, nas correlações, tá certo? Eu meço alguma coisa, eu ganho informação, eu tenho que atualizar a função de onda. Alguém, quando eu faço isso, eu coloco lá. Mas isso não tem nenhum efeito no sistema lá em D. Ele não sente nada, ele não tem como fazer qualquer medida possível. não, a gente não vai ter que dizer que ele... Eu digo, você imagina o seguinte, você tem que ser no meio do caminho eu teria que ter dado um chute e acabou a ponta a partícula, você vai fazer a discussão que nem existe. Isso aqui é uma discussão, pessoal, correlação, isso acontece, também na física clássica. Obviamente, essas correlações são mais interessantes, porque nenhuma teoria clássica consegue descrever a ser a menor probabilidade. Por isso elas são... Isso que a gente chama de non-local, ou seja, esse nome non-local, a gente vai usando, vai usando, fica... Mas não é correto. Sobre a definição de non-localidade e non-localidade, a parte única da definição aceita aqui é que eventos aqui em D, de Bob, não vão influenciar em valores lá... Isso, eu já usei. Considerando o space-like e tal, separado, mas, para poder não ter influência e tudo mais. Isso não tem a ver com o signo, né? Se não, que eu já passei a base da luz. Até a metampôniana, ela permite, ela não permite, ok, passar uma informação a se levar a sair da luz e tudo mais, não é só no local. Aí eu quero falar assim, que, primeira coisa, quando você fala que a metampônica é local, a minha pergunta é qual a interpretação? Porque, uma interpretação de colapso, tanto a interpretação de colapso dinâmico, que diz mais, ou a ortodoxa, ela, pelo argumento de Einstein Vox, que é a caixa de voto de Einstein, ela é considerada não local. Ela, isso está no American Journal Físico, de 2005, e o modelista do Mucca, no CESP de 2014, que é onde se pode votar no YouTube, sobre desigualdade de Bell, ele expõe isso e explica por que, quando essas teorias com colapso, e todas as teorias, por exemplo, opção, pedagoga e ortodoxa, também ela é não local. Mesmo que você utilize, por exemplo, explicitamente o manual, mesmo que você utilize anal, o traço parcial, não depende, ok, isso pode inferir que ela é local, mas isso não garante, porque você pode inferir, você pode inferir resultados, um B, bom, bom, o meu caro, é simples aqui, você não precisa fazer um ciclo de quando, você pega um sistema B, faça alguma edição nele, a que você queira, é isso, se você descobriu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, se você não descobriu, não aconteceu pessoal, você não precisa de muita coisa, não é verdade? Se algo real acontece, você tem que detectar de alguma maneira, não é essa? O argumento lá é bem simples, vai ser bom. Olha lá pessoal, você tem um exemplo, saiu no meu jornal, o Jornal Office A, esse ano, também, comemorando os 50 anos de Bell, vários artigos, o cara já lê o artigo de Raimann Verha, o cara, ele fala em autoridade, autoridade da área, né? É bom só que você vai decidir, você tem nenhum problema, dá uma olhada, o Jornal Office A, não é isso, 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 eu acho bom você dar uma olhada, não é isso, não é isso, sério, no Jornal Office A, eu posso mandar, no Jornal Office A, saiu um volume, sobre 50 anos de igualdade de Bell, então várias pessoas, não fez ou não, escreveram, inclusive Raimann Verha, criticando o bombiano, mal ouvindo, e ele defende exatamente a localidade, e dessa maneira, ele vai, o melhor vídeo, a matemática é uma linha mesmo, porque ele não gosta muito, lá já, se alguém dissesse a seguinte frase, como é que achas? Esta palestra implica que a única maneira cabível de interpretar o MPM 14 é a escola de Copenhague, é já, você concorda ali? Nossa, eu estou muito louco, hoje é o seguinte, mas é a sua opinião, é, pois é, na minha opinião, a política é essa, seja a minha opinião, que é a política local, acho que o pessoal, isso é uma, desculpa a palavra, de realidade, você não pode ficar se confundindo, com o colapso da função de onda, a função de onda é uma descrição, você vê, a função de onda é algo real, ela, 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 ela evolui num espaço abstrato, não é algo real, a função de onda colapse, você abre, isso parece um voodoo, essas pessoas, você lembra o voodoo, que a pessoa pega um boneco, que é uma representação, bota agulhas e acha que faz alguma coisa na pessoa, é algo parecido, a função de onda, é uma representação, você fez medições, a representação do seu conhecimento, sob o sistema quântico, o que acontece na função de onda, seja quando ela colapsa, obviamente, não há pouca assinada no mundo que colapse, você apenas está atualizando o seu conhecimento, ela só colapsa quando você faz alguma medição, se não, ela tem uma evolução muito direitiva, você precisa de uma medição, e aí, obviamente, você tem que atualizar o seu conhecimento, medição sempre dá informação, você tem que atualizar a função de onda, porque é só isso, informação, a roda, e aí, senão, a roda, a roda, a roda, a roda, a roda,